Música Falar pra você Rubin, sei que sempre está cercado de amigos, sei que é um homem que vem da terra, é um homem sertanejo, é a essência do povo sertanejo. Pra você primeiramente é um presente de Deus, está completando 60 anos com tanta vida, com tanta juventude dentro de você, não só exemplo para os seus filhos, netos, mas principalmente para os seus amigos hoje entregando uma mega de uma festa. Vaguinho, é uma honra para mim completar 60 anos com essa força que eu tenho, com essa vontade de viver que eu tenho, então eu fico feliz, porque completar 60 anos não é fácil não, cara. Você vai completar também e muita amizade, o gostoso é isso, a família, muito unida, as amizades é muito importante. Hoje eu convidei os meus amigos aqui, pessoas de idade de 70 até 25, então é amizade que a gente sempre gosta de festa, sempre gostei, né? E vamos continuar fazendo isso aí, enquanto Deus permitir que a gente puder fazer isso aí, nós vamos fazer. Minha mulher sempre foi do meu lado, sempre companheira, parceira, então pra mim é bom, estou muito feliz de estar participando, fazendo essa festa hoje para os meus amigos e comemorando junto também essa festa maravilhosa. Eu fico feliz e graças a Deus, corremos tudo bem e agradeço você, Vaguinho, de ter participado também conosco aqui, fazendo essa cobertura e eu fico muito feliz. Obrigado e agradeço a todos os participantes que vieram aqui e um abraço a todos. Obrigado. É uma pessoa sempre alegre, sempre gosta muito de festa, de todo ano sempre procura comemorar o aniversário, com festa, com os amigos, sempre, quase todo final de semana, quer estar junto com os amigos, fazendo festa, churrasco, né? Então, ele gosta muito, assim, participar com todo mundo. Mais do que uma festa, gente, é uma confraternização pra mim, pra vocês, pra quem conhece esse homem, sabe do carinho e respeito que ele tem por mim e por vocês, principalmente, povo sertanejo, diretamente aqui, da casa do nosso amigo Rubim Garçom, grande Rubim pra vocês, do SBT, 60 anos de vida. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, sou grato demais, ele, tudo que ele fez na minha vida. Isso aqui é uma singela homenagem que a gente tá fazendo com ele, pelos seus 60 anos. Pessoa maravilhosa, fez tudo que fez por mim, me criou e do povo. Então, não tenho o que dizer mais do meu pai, é pessoa espetacular, bom amigo, bom pai, bom tudo. Na verdade, ele não é pai, é um amigo, um amigo mesmo. Vovô, eu te amo, parabéns, você é o melhor vô da minha vida. Parabéns, vovô. Pai, parabéns, muitos anos de vida. Eu desejo toda a felicidade, toda a saúde pra você. Você é merecedor de tudo, é uma pessoa humilde, ajuda muitas pessoas e eu não tenho o que falar de você. Você é muito especial, amo muito você, te admiro muito. Beijos, parabéns.